Tio Chico, boa noite, tudo bom? Oi Lucas, tudo bom? Uma pergunta em relação a Hayabusa. Nós sabemos de todas as qualidades construtivas dela, é uma moto atemporal. Mas o que fez ela se tornar uma moto tão icônica e tão folclórica? O senhor até usa o termo, né, dar pau em Hayabusa e tudo mais. E sempre que se fala em moto, em moto grande, em moto veloz, e no moto, de modo geral, a gente já pensa logo em uma Hayabusa e vê aquela cara Hayabusa. O que o senhor vê como o principal fator e motivo de ter tornado a Hayabusa tão folclórica assim? Lucas, um beijo. E eu quero, primeiramente, quando se fala em Hayabusa, eu preciso mandar um beijo para a escuderia Hayabusa do Brasil. principal, ou é o principal motoclube de proprietários de Hayabusa do Brasil. Um beijo aos queridos parceiros, amigos da escuderia Hayabusa do Brasil inteiro. Um beijo. Fiquei muito feliz de vê-los lá no Festival Interlagos. Fui abraçado por vocês. Então, meu carinho por vocês todos. Brasil inteiro, da escuderia Hayabusa. E é incrível a vibe desses caras, você está doido. Lucas, é o seguinte, a Hayabusa, eu adorei sua pergunta, porque você acabou dando um caminho, né? É icônica, é uma moto icônica. É uma moto que faz o imaginário comum, popular, da moto mais veloz do mundo. Ela já perdeu esse posto da moto mais veloz do mundo. Mas, ainda assim, ela continua no imaginário de todos, como uma moto que distorce espaço-tempo. Ou a moto que cria buracos de minhoca. Ela foi a primeira, se não me engano, se não me engano, a primeira moto, assim, de uso civil, urbano, a passar dos 300 km por hora. Aí eu peço toda licença à escuderia. Peço toda licença aos proprietários de Hayabusa, tá? Se eu estiver cometendo algum erro histórico ou de dados, por favor, me coloque aí, que eu sou café com leite. Então, me deem licença aos proprietários de Hayabusa, aos apaixonados, à escuderia. Peço licença, peço a vênia. Mas, pelo que me recorda, lá no final dos anos 90, né? Essa moto ainda... Eu não me recordo se foi em 99 ou 98, que foi a primeira versão. E aí, novamente, peço toda licença ao pessoal da escuderia. Essa moto, como moto civil, moto de uso urbano, ela foi a primeira a passar da barreira dos 300 km por hora. Então, a moto que tem um design para cortar o vento. A Hayabusa é o falcão peregrino japonês. Então, era a moto mais rápida, uma moto civil, urbana, mais rápida do mundo. Então, naquela primeira... Nos primeiros anos, no final dos anos 90 até as primeiras décadas dos anos 2000, ela nadou sozinha. Nos asfaltos, no oceano asfáltico do mundo. Então, ela se tornou esse ícone, essa moto icônica no planeta, exatamente pelo fato de ela ser uma moto extremamente rápida, confortável, e ela tem um arrasto, ou seja, ela tem um coeficiente aerodinâmico que ela rasga o ar. Ela realmente tem um design extremamente bem feito para poder cortar o ar e alcançar essas velocidades. Obviamente que com o passar dos anos, as questões das emissões de gases poluentes, as leis de emissões dos gases poluentes no mundo, fizeram com que a Suzuki tivesse que dar vários passos para trás, alguns passos para trás, e a moto ela teve que ser podada. Porque, gente, garanto a vocês, se a Suzuki ela tivesse, se não existissem essas amarras, essas leis, essa moto ela estaria aí, com certeza, passando dos 350 e fazendo absurdos. Realmente distorcendo, mas ainda chegando às camadas das dimensões superiores, com várias distorções do espaço-tempo. E ela perdeu o seu posto para a H2R da Kawasaki. Eu não sei hoje como é que está a situação, mas ela tem um limitador. Obviamente que a galera consegue fazer umas coisas aí para negociar. A moto para a moto distorcer o espaço-tempo, continuar distorcendo. Mas ela, no seu tempo, ela era uma moto extremamente rápida. E aí, para fechar esse raciocínio, minha esposa, quando ela viu a Hayabusa, ela acha linda a Hayabusa, e ela falou comigo, caramba, essa moto é linda, ela é enorme, e como é que piloto essa moto aqui e tal? Eu disse, meu amor, ela ainda achou assim, é confortável viajar numa moto dessa? Eu disse, extremamente confortável, porque ela é uma Sport Touring. Ela é uma moto para distorcer o espaço-tempo, mas ela é uma moto de Sport Touring. Ou seja, é uma moto de turismo, esportiva. Então, você vai deitado naquela moto. Foi o que eu expliquei a ela. Ela disse, mas e a garupa? Eu disse, a garupa é diferente. Aí, a garupa, não é a mesma coisa. Porque a garupa, ela tem um certo conforto, mas não o mesmo conforto do piloto. Mas, para viajar solo, a Hayabusa, você vai deitado. Ela é uma moto feita para você extremamente confortável. Então, talvez vocês vejam aquele semiguidão, aquela posição, e pensem assim, poxa, é desconfortável. Gente, não é. Eu já testei essa moto. Essa moto, ela é incrível na rodovia. E ela, você vai deitado na moto. Você vai deitado. É extremamente confortável. E ela veste. Ela veste, realmente, o piloto. É uma moto que requer habilidade. Não é uma moto para qualquer um. É uma moto que, para fazer curva, tem que saber fazer curva. É uma moto muito bruta, pesada, e é uma moto que, ainda assim, ela alcança velocidades absurdas. Mas, é uma moto que, ainda, tem seu espaço no mundo. Então, a Hayabusa, vai ir. Desde o final dos anos 90, até agora, fazendo história. Fofo Mim Fofo Mim Fofo Mim Fofo Mim É que é FUFU MENTOR FUFU MENTOR FUFU MENTOR FUFU MENTOR FUFU FUFU MENTOR